Onde? Tem um inimigo acontecendo na área. Olho no céu! Indo pra lá! Indo pra lá! Mas dá pra ir lá não, Otário? O gás já tá chegando lá? É Lá tá embaçado aquela porra Ali, vamos juntar aqui É Vixi! Ela tá um braba! Um bicho braba da porra, pô! Se matou todo mundo, viado! Ah, caceta do cara! Bora caçar o inimigo Tchau! Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro! Na frente sua aí, ó Não peguei a arma não, velho! Tchau! Outro pulando, outro pulando, outro pulando O problema é esse, mano Tchau! Menino de Deus, cadê as armas? Ai, tchau! 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 um pulo o 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 campo aberto trocação aí pessoal eu quero ver marquinhos ser o bom aqui aqui tem que correr né mano não dá para ficar parado todo mundo junto susto do caralho tô caçando um vivo opa opa zero quatro zero quatro 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 a matou o porra o prédio na minha frente pulando plantão o movimento e me esquece isso e aí e aí em cima do prédio aqui ó a bb a bb quebrou a e aí tchau Vamos lá. Não, calma lindo, calma. Caralho, papoca a cabeça do cara. Massa, né velho? O GAS está chegando, avança para a zona segura. Bora, junto com o 0-4. No morro aqui está tendo a trocação do caralho. Inimigo chegando na A.O. Calma. Marcando o inimigo. Estamos indo, estamos indo, bebê. No Snipe, estou sem Snipe. Não tem saber todo Snipe não. Aqui está com a rampa aberta, o Snipe aqui é meio bosta. Atenção, tem um esquadrão inimigo caçando você. Tchau, lindo. Aí, pipi. Tem uma caçada em nós, viu? Deixa eu vir. Tá com o molhãozinho. Relaxa. Oh, meu Deus, cara, vai. Ali, 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 ali. Tem uma chibata do tamanho do mundo para aguentar essas prosas. Vai, 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 vai aqui. Não vou, não vou, não vou, não vou. Minimamente puxa o tiro. Matei. Matei outro. Tem outro. Está atirando no carro. Achou. Do lado do carro verde. Outra, outra lá em cima do namorado dele. No campo, no campo, no morrinho. Jogando granada. Eles não estão mais rastreando você. Você despertou eles. Desperto agora na compra. Eles vão querer ver o namorado. Aham. Soldado inimigo chegando. Falei. Fazer igual eles fizeram comigo naquela hora. Castigando. Marcando o novo... Calma, bebê. Está fechado até a segunda ordem. É, beija, filho do cabrinho. Estão tirando em mim e corno. No prédio tem um. Car porra! Arma, acabou a munição. Filha da puta. Cagado do caralho. Oi. Compra, 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 compra. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Vou matar esse filho da puta. Olha aqui. Aqui. Gás se aproximando. Eu falei que ia te matar, seu corno. Ai, ai, me mata de novo, viadinho. Pau no cu do caralho. Ah, não. Ah, não. Está aqui, Paulo, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tem três grupos só. Bora, junto, 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 travestis. É a posição Dentro do caminhão, dentro do caminhão Dentro do caminhão, deitado Caralho, fila de uma puta Calma, viadinho Ganhamos, porra Porra, eu ia matar o último, morri, droga Equipes, a extração está chegando Se preparem e esperem É agora É que difícil, você jogou um aqui, presta, hein, Sobral Muito bom É que difícil, eu sou o melhorzinho, cara Aceite É, 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 é E aí você, vai ser o aproveitador Aproveitador, teu boga Aqui é o pica dos pica, mano